Deputados federais fazem nova reunião para definir as regras do novo Fundo Rural. A moagem de cana-de-açúcar ainda está atrasada na atual temporada. E os leisões de Pepe e Pepro devem se estender para Mato Grosso do Sul e Goiás. O mercado do campo desta quarta-feira, 27 de junho, já está no ar. Boa tarde para você. O mercado do campo começa ao vivo e direto dos estúdios da B3, aqui em São Paulo. Uma quarta-feira marcada por uma queda mais acentuada para o dólar. A moeda americana, que desde a semana passada vinha sendo negociada acima de R$ 3,30, hoje ficou abaixo deste patamar. A queda aconteceu principalmente por conta de dados que foram divulgados da economia dos Estados Unidos. Esses dados vieram abaixo do que o mercado esperava, então mostram uma certa fraqueza ainda da economia norte-americana e fizeram com que o dólar operasse em queda ao longo de todo o dia, não só diante do real, mas também diante de outras moedas. O dólar, então, fica negociado a R$ 3,28, mais R$ 40, e a queda é de 1,05%. Investidores ainda estão de olho na votação da reforma trabalhista que acontece no Congresso Nacional. Isso também acabou segurando uma queda mais acentuada para o índice Ibovespa. O Ibovespa começou o dia em baixa, mas terminou em alta por conta das ações da Petrobras, que tiveram uma recuperação ao longo da quarta-feira, já que os preços do petróleo subiram mais de 1% hoje. Ibovespa, então, a 62.017 pontos, a alta é de 0,55%. Como eu disse, o mercado monitora essa votação da reforma trabalhista lá no Congresso Nacional. Existe uma boa expectativa para que essa reforma passe nessa votação agora da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, principalmente porque já se articula que o senador Renan Calheiros saia da liderança do PMDB no Congresso e que aí sim o governo consiga aprovar essa reforma. Por isso, um dia mais positivo para o dólar e para o índice Ibovespa. A venda das companhias Alpargatas, que é dona da Havaianas, e da Vigor, que é de produtos lácteos, precisa passar pelo crivo de bancos como o Bradesco e a Caixa Econômica Federal. Só lembrando que essas duas empresas pertencem ao grupo JIF Investimentos, que é dona também da JBS. Bom, é que esses dois bancos, Bradesco e Caixa Econômica, têm ações dessas duas empresas, Alpargatas e Vigor, em garantia dos empréstimos que foram dados à JIF, que é controladora, então, dessas empresas todas. Esses contratos de financiamento prevêem que, em caso de alienação das companhias, ou seja, caso a JIF resolva vender essas duas companhias, ao vencimento antecipado desses empréstimos que foram feitos. Por isso, a JIF precisa pagar os financiamentos ao vender Alpargatas e Vigor, ou mesmo renegociá-los, renegociar esses financiamentos que foram tomados com os bancos Bradesco e Caixa Econômica Federal. A Frente Parlamentar da Agricultura acerta os últimos detalhes para o texto da medida provisória do novo Fundo Rural. O assunto voltou a ser discutido essa semana em Brasília. A reportagem é de Camila Xavier. A medida provisória que trata da revisão da alíquota e do pagamento das dívidas do Fundo de Assistência ao Produto Rural ainda é discutida pela bancada ruralista, que informou que restam três itens para alinhar e definir. A discussão sobre o assunto já dura quase três meses, desde que o Supremo Tribunal Federal decidiu que a cobrança previdenciária é constitucional. Agora, alguns pontos ainda pendem, que é a questão da entrada, que o governo vem pedindo em torno de 4% sobre o valor total da multa, e o setor tem proposto 1%, nós estamos em negociação, e a correção, se pela taxa Selic, e há uma proposta da FPA, no sentido que seja algo em torno do IPCA. E também com relação à multa. A multa, ela está aproximadamente em 0,25%, a redução, o setor quer aumentar um pouco isso. A partir do ano que vem, a medida provisória prevê o pagamento da cobrança previdenciária de 1,5% para o produtor rural. A bancada ruralista trabalha agora para que esse percentual seja também o da contribuição previdenciária, a fim de garantir a aposentadoria do produtor. A taxa do Fundo Rural hoje é de 2,3%. Tem mais um item que ainda vamos ter que superar, que é a questão da taxa, que hoje está na taxa Selic, e nós precisamos rediscutir. Na taxa Selic, alguns levantamentos que foram feitos, definitivamente vai passar os 15 anos pagando, e ainda devendo uma grande parte disso, pós os 15 anos, com o reajustamento pela taxa Selic. Então, nós vamos ainda tentar fazer uma mudança na taxa da Selic para a IPCA, para que possa corrigir apenas com a inflação, como são em vários casos, para que o setor possa pagar aquilo que ele consegue produzir e perder dentro do próprio setor. E sobre esse cenário, agendam também uma reunião política com o presidente Michel Temer. Camila Xavier, para o SBA. Bom, a empresa norte-americana Monsanto divulgou hoje como ficou o seu balanço durante o terceiro trimestre do ano fiscal, que corresponde aos meses de março, abril e maio. E o desempenho foi bem positivo para a empresa. Bom, você acompanha aqui, que somente durante esses três meses do ano de 2017, a Monsanto teve um lucro líquido de US$ 843 milhões. É um aumento de 17,57%, se comparado com o mesmo período do ano passado, de março a maio de 2016. O desempenho ficou até acima do que foi projetado por alguns analistas consultados pela Reuters. Somente a receita com soja teve um aumento de 29%, impulsionando o desempenho da empresa. Para o ano fiscal de 2017, a companhia espera um crescimento nos lucros na venda com sementes entre 7% e 9%. Sobre a fusão com a Monsanto, a Monsanto informou hoje que continua trabalhando para concluir esse processo, pelo menos até o final do ano. A Monsanto adquiriu, comprou a Monsanto por US$ 57 bilhões. No próximo bloco, você acompanha a atualização da moagem de cana-de-açúcar aqui no Brasil. O mercado do campo está de volta direto dos estúdios da B3, aqui em São Paulo. E agora com informações do mercado do café. Tanto o café robusta, negociado lá na Bolsa de Londres, quanto o café arábica na Bolsa de Nova York, tiveram uma quarta-feira de muita oscilação. Os preços variaram entre altas e baixas ao longo de todo o dia. Para o robusta, os preços fecharam o dia com ganhos, mas para o arábica em Nova York, o dia fechou com perdas. Você acompanha agora o fechamento dos contratos negociados para o café robusta lá na Bolsa de Londres. Contrato de julho, a US$ 2.079 por tonelada, sobe 0,28%. É a mesma alta para o contrato de setembro, a US$ 2.092 por tonelada. Contrato de novembro, US$ 2.072 por tonelada, alta de 0,29%. E janeiro do ano que vem, a US$ 2.051 por tonelada, tem uma alta um pouco maior, de 0,48%. No fim do dia, o que acabou influenciando o mercado lá na Bolsa de Londres, foi a alta do petróleo, que garantiu os preços mais altos também para o café. Já os preços na Bolsa de Nova York operavam em alta, como eu disse, foi um dia de muita oscilação. Mas quando os preços começaram a subir demais, o mercado não suportou essa resistência, não conseguiu romper essa alta. E aí, por conta disso, os valores tiveram uma queda. O contrato de julho permaneceu estável, a US$ 1,22 por libra peso. Já o contrato de agosto e de setembro, a US$ 1,24 por libra peso, cai 0,71%. Dezembro, a US$ 1,27 por libra peso, recua 0,73%. E os contratos com o café negociados aqui na Bolsa de São Paulo acabaram acompanhando essa baixa lá de Nova York, também fecharam o dia em queda. Para setembro, aqui na Bolsa, contrato a US$ 147,65 a saca, recua 0,54%. Dezembro, a US$ 151,25 a saca, a queda é de 0,82%. E para setembro do ano que vem, US$ 158,65 a saca de 60 quilos, uma baixa de 0,84%. Já existe uma recuperação para os contratos mais longos nos últimos negócios aqui da Bolsa, o que mostra mesmo essa oscilação no mercado do café em todas as bolsas ao longo de todo o dia. Agora, a previsão do tempo, Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, traz as condições do clima para as próximas semanas no centro-sul do Brasil. Olá, Juliana. Olá, Rafaela. Olá a todos. Com essa situação de bloqueio na maior parte do centro-sul, as instabilidades não têm avançado pelo centro do país. Isso tem beneficiado principalmente o andamento das atividades de colheita do milho segundo a safra. Esse tempo mais seco também tem garantido o declínio dos índices de umidade do solo na maior parte do centro-sul. No decorrer dos próximos cinco dias, não há expectativa de chuva abrangente. Agora, as instabilidades se concentram somente entre o Rio Grande do Sul e a faixa leste de São Paulo, Rio de Janeiro e também o Paraná. No interior das regiões, o predomínio ainda é de tempo seco e sem chuva até o dia 3 de julho. No período seguinte, a expectativa agora é de que essas instabilidades na região sul agora avancem um pouco mais e agora acabam se espalhando entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná até o Mato Grosso do Sul. Agora, entre a faixa nordeste mineira, o Espírito Santo também segue chovendo, ainda que de forma mais fraca e com acumulados baixos. No interior do sudeste e também do centro-oeste, o predomínio ainda segue de tempo mais firme. Ao longo do terceiro período, esse padrão de chuvas não deve se modificar. As instabilidades ainda se concentram entre a região sul até o sul do Paraná e ainda também o sul do estado de São Paulo. O nordeste mineiro e o Espírito Santo também seguem recebendo pancadas de chuva. Mas essas instabilidades não devem se intensificar, ainda seguem de forma mais fraca com pancadas isoladas e com baixos acumulados. Nas áreas mais claras do mapa, a expectativa ainda segue de tempo firme e com o predomínio de sol, até pelo menos o dia 13 de julho. Então, durante as próximas semanas, a expectativa é de tempo firme na maior parte das áreas produtoras de milho segundo a safra. E esse tempo seco beneficia o andamento das atividades no campo. Volto com você no estúdio. Obrigada, Juliana. E daqui a pouco ela volta trazendo a previsão do tempo para outras regiões aqui do Brasil. Hoje a única, que é a União das Indústrias Produtoras de Cana-de-Açúcar do centro-sul do Brasil, divulgou como foi a moagem na primeira quinzena de junho e também como está o acumulado da atual temporada. Veja só como ficaram os dados divulgados hoje. Na primeira quinzena deste mês, o centro-sul do Brasil processou 39 milhões e 400 mil toneladas de cana-de-açúcar, um aumento de 51,65%, se comparado com a primeira quinzena de junho de 2016. No acumulado da safra, 1718, que começou oficialmente no dia 1º de abril, já foram moídos 151 milhões e 200 mil toneladas de cana-de-açúcar. Só que esse valor do acumulado da safra está menor do que na safra passada, cerca de 9 milhões de toneladas. A produção de açúcar na primeira quinzena do mês passou de 2,3 milhões de toneladas, um aumento de 97,8% se comparado com o ano passado. Já a produção de etanol totalizou 1,5 bilhão de litros, quase 40% acima do que o comparado com o período anterior. Então, houve um aumento, houve uma aceleração na colheita e na moagem de cana-de-açúcar no início deste mês. No acumulado da safra, ainda tem um atraso, principalmente porque entre abril e maio choveu muito no estado de São Paulo e isso acabou atrapalhando, atrasando um pouco a colheita da cana-de-açúcar por aqui, mas os números já começam a se mostrar melhores, já tem então um ritmo mais acelerado nos trabalhos de colheita nas lavouras de cana-de-açúcar do centro-sul do Brasil. Um outro assunto que interessa muito aos produtores deste setor socorro energético é em relação àquele imposto, a CID, que é cobrado sobre a gasolina. O secretário de Petróleo, Gás Natural, Combustíveis Renováveis do Ministério de Minas e Energia, Marcos Félix, ele disse que a elevação da contribuição de intervenção no domínio econômico, o CID, sobre combustíveis, é pleiteada pelo setor e já é uma pauta analisada pelo Ministério da Fazenda. Segundo o secretário, no início do ano, o Ministério da Fazenda não estava nem cogitando a possibilidade de fazer essa cobrança da CID à gasolina, com medo de que isso pudesse impactar na inflação do Brasil. Mas que agora, com os índices de inflação mais controlados, já há uma reavaliação do próprio Ministério da Fazenda e isso já é uma possibilidade. Agora, mudando um pouquinho de assunto, o produtor rural está cada vez mais conectado às tecnologias disponíveis nas áreas de comunicação e internet. Foi o que revelou uma pesquisa da Associação Brasileira de Marketing Rural. A gente fez uma reportagem especial mostrando a atuação dessas tecnologias no campo. Veja mais detalhes com o Gustavo D'Ângelo. O que antes era realidade apenas na área urbana, hoje faz parte do cotidiano do homem que vive no campo. A tecnologia dos aparelhos móveis, a internet e as facilidades do ambiente virtual atravessaram a porteira e trouxeram muitos benefícios ao produtor, como no caso de Thomas Roco, de Guararapes, interior de São Paulo. A questão do acesso à informação, à internet, a velocidade real onde as coisas acontecem. Então, são todos os benefícios que a internet, principalmente essa informação, traz para a gente. Vocês estão acostumados a ver o mercado, o quanto que ele muda muito rápido. Então, isso te coloca acesso à informação e faz com que a gente possa tomar algumas decisões mais assertivas do que outras quando a gente não tinha acesso. Então, é o que lá, mais acesso, mais realidade, a gente tem controle maior aí da nossa produção. Utilizamos muitos celulares, os aplicativos, principalmente os aplicativos focados em mercado e aplicativos formados em informação com questão, principalmente as lavouras, a manejo de pecuária. Todos esses aplicativos hoje são ferramentas de trabalho. Então, não só nós, mas como toda a equipe da fazenda hoje tem isso nos smartphones aí, e o dia a dia deles tem essa informação. Mas a principal inovação encontrada aqui na Fazenda Monte Verde está ligada diretamente ao sistema de produção. É que a área atualmente cultivada com feijão conta com um sistema de irrigação que pode ser controlado por um aplicativo de celular. Segundo o produtor, o recurso contribui para a redução de custos e aumento da produtividade. O aplicativo de controle dos pivôs dá para nós essa segurança de a gente saber efetivamente qual a lâmina que a gente está usando, se a cultura realmente está precisando de água ou não, de ter o controle diretamente via celular da água, ditamente, se o privil vai deslocar seco com água. Então, traz uma segurança, faz também com que a gente possa colocar o nosso antigo pivoseiro para outra função dentro da fazenda. E isso tudo a gente vê no campo, quando a gente reduz custo, quando a gente consegue evoluir em produtividade, são todos os fatores que pesam no dia a dia da propriedade e na nossa rentabilidade em si. A comprovação de que a tecnologia tomou conta do campo vem de uma pesquisa da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, que consultou 2.835 produtores rurais de 15 estados e revelou que a utilização da internet pelo homem do campo alcançou 42% dos entrevistados, 7,7% superior ao resultado da última pesquisa realizada em 2013. Este produtor de Arasatuba, que tem como atividade principal a produção de hortaliças hidropônicas, conta que tudo ficou mais fácil desde a implantação do sistema. Facilitou muito a vida da gente, que foi um grande benefício para a gente. É um benefício que você só tem a ganhar. É muito bom mesmo. O uso de smartphones reforça a forte tendência de digitalização do produtor rural brasileiro. Em 2013, apenas 17% dos produtores consultados disseram ter o aparelho. No levantamento de agora, mais de 60% deles afirmaram possuir ao menos um celular inteligente. Para o Wagner, o uso do celular é indispensável. O celular a gente usa para se comunicar com agrônomos, com vendedores, com o próprio banco, e para todas as outras ocasiões. No que diz respeito a aplicativos e redes sociais, o levantamento apontou que o WhatsApp lidera a preferência dos produtores conectados, com 96% deles declarando usar o aplicativo. Em seguida, vem o Facebook, YouTube, Messenger, Instagram e Skype. A pesquisa revela ainda que a televisão permanece na liderança como meio de comunicação, utilizado por 92% dos produtores, seguido do rádio. Já as publicações impressas, como jornais e revistas, e a TV por assinatura, estão sendo menos consumidos pelo homem do campo. No próximo bloco, você vai ver que os leilões de pepe e pepro do milho devem se estender também para os estados do Mato Grosso do Sul e Goiás. E tem também os preços da soja e do milho nas bolsas internacionais. Nós voltamos já. O mercado do campo está de volta direto dos estúdios da B3 aqui em São Paulo. voltamos a falar sobre a previsão do tempo. Agora, Juliana Rezende, da Soma Meteorologia, traz as informações do clima para o Nordeste e Norte do país nas próximas semanas. Juliana? No centro-norte do país, na maior parte das regiões Norte e também Nordeste, as chuvas têm perdido intensidade. Isso tem provocado diminuição dos índices de umidade do solo na maior parte das áreas em vermelho. Agora, o oposto tem ocorrido na faixa litorânea do Nordeste, especialmente na faixa leste, a umidade do solo já vem aumentando por conta das chuvas frequentes que têm ocorrido. É um fenômeno conhecido como ondas de leste que acaba intensificando essas instabilidades, especialmente no litoral do Nordeste. Isso tem beneficiado principalmente as lavouras de cana-de-açúcar que estão em desenvolvimento. No decorrer dos próximos cinco dias, essas instabilidades na faixa leste do Nordeste seguem ganhando força. Agora, os acumulados podem alcançar até 130 milímetros no Rio Grande do Norte, enquanto que no interior do centro-norte do país, a chuva segue perdendo força, apenas se concentrando no extremo norte. Ao longo do segundo período, a expectativa ainda é de pancadas de chuva, especialmente na faixa leste do Nordeste. Agora, dessa vez, as chuvas perdem um pouco mais de força, mas mesmo assim, os acumulados ficam próximos de 30 milímetros. No decorrer do segundo período, ainda há expectativa desse sistema atuando nas áreas litorâneas do Nordeste. Agora, as chuvas na faixa leste da região Nordeste ainda não devem ganhar muito mais intensidade. Os volumes ficam próximos de 15 até 30 milímetros. Na maior parte do centro-norte do país, as chuvas perdem força, o predomínio é de tempo firme. Apenas no extremo norte é que as chuvas ainda ocorrem de forma frequente. Então, pelos próximos períodos, a faixa leste do Nordeste segue recebendo chuvas expressivas e volumosas, e as lavouras de cana de açúcar seguem beneficiadas. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Obrigada, Juliana, pelas informações. Fica o alerta, então, a região litorânea ali do Nordeste pode receber mais de 200 milímetros de chuva apenas nos próximos 15 dias, enquanto o interior segue seco, algo que é comum para essa época do ano. Agora, mudando um pouco de assunto, após os pedidos que foram feitos pelas associações, a ProSoja, de Mato Grosso do Sul e de Goiás, o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Nery Geller, afirmou hoje que os dois estados, Mato Grosso do Sul e Goiás, também serão contemplados pelos leilões de Pepro e de Pepre, que vêm sendo realizados para apoiar a comercialização de milho aqui no Brasil. Geller disse ainda que Mato Grosso continua sendo contemplado por essas operações, só que agora elas devem ter um volume menor, já que os últimos leilões tiveram uma demanda um pouco menor do que no início. Ele disse ainda que o governo já ofertou prêmios para apoiar a comercialização de quase 5 milhões de toneladas de milho lá no estado de Mato Grosso, para garantir o preço mínimo que começou a cair quando a colheita se iniciou. Agora que a colheita ganha mais força em Mato Grosso do Sul e Goiás, o governo vai apoiar também essa política de comercialização e de escoamento da safra. Uma tecnologia ainda pouco usada, mas muito eficiente, é a braquiária nas áreas de milho. Veja mais detalhes agora na reportagem de Valdir Pacheco, direto de Mato Grosso. A colheita do milho segundo a safra na região norte do estado está sendo considerada uma safra normal pelos produtores. Na Fazenda Brasão, localizada no município de União do Sul, a cerca de 180 quilômetros ao leste de Sinop, deu início à colheita e todo o trabalho da fazenda é dividido entre pai e filho. O produtor Adelma explica que houve um período prolongado com chuva, o que comprometeu algumas lavouras na região. Mas a variedade que ele planta não sofreu e o resultado está na qualidade e produtividade. Tivemos chuvas regulares, as chuvas se estenderam um pouco mais, até entrando no mês de maio chovendo. Isso não é comum, normalmente as chuvas param no final de abril. E esse ano, para nossa sorte, a chuva se estendeu um pouco mais e o milho está com boa perspectiva de produtividade. Em algumas lavouras, tiveram problema no início ali com excesso de chuva e atrapalhou um pouco o desenvolvimento do grão. Você teve algum problema aqui na sua fazenda? Não, nós não tivemos esse problema porque o material que a gente plantou, ele tem um bom empalhamento, o fechamento da espiga é bom. Então, ele não tem essa suscetibilidade a entrar água com essas chuvas mais tardias e provocar o apodrecimento dos grãos. Uma tecnologia muito pouco praticada aqui no norte do Mato Grosso. Na cultura do milho, fazer a bordadura com braquiária tem dois grandes benefícios. Braquiária está trazendo um resultado muito bom nessa parte de fertilidade, reciclagem de nutrientes, compactação, descompactação. E está trazendo uma segurança no combate ao incêndio, que ela fica uma boa parte do tempo verde. Ela trouxe um benefício de enraizamento. Ela não teve a estrutura externa, mas a interna, para buscar água, ela teve um desenvolvimento bom. Então, teve números muito bons na encimilidade dessa palhada de braquiária. Você tem números de produtividade comparando essa bordadura com outros talhões? Olha, o máximo até hoje foi 8 sacos, mas a média é de 5 sacos ali, de diferença na produtividade do soja. Agora, como ficaram os preços da soja e do milho negociados nas bolsas internacionais? Hoje foi um dia em que a soja, lá na Bolsa de Chicago, acabou operando de uma maneira diferente do milho. Muitos investidores estão aguardando um relatório que será divulgado na sexta-feira pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que vai trazer os números finais de plantio lá nos Estados Unidos, ou seja, qual foi a área total plantada e como estão as condições dessas lavouras. Por conta disso, muitos especialistas do mercado de soja dizem agora que os preços, o mercado não deve ter grande movimentação nos próximos dias, já que muitos produtores, muitos fundos de investimento aguardam esse relatório, então não há grande movimentação no mercado. Por conta disso, hoje foi um dia de alta, aconteceram algumas compras especulativas e isso acabou elevando os preços da soja negociados lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha agora como ficaram as cotações. O contrato de julho, a US$ 9,14 por bushel, teve uma alta de 0,30%. Para agosto, US$ 9,19 por bushel, alta de 0,32%. Setembro, US$ 9,20 por bushel, sobe 0,38%. E novembro, US$ 9,21 por bushel, tem alta de 0,46%. Só lembrando que no início desta semana, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou como estão as condições das lavouras comparadas com a semana passada. Segundo o ISDA, 66% das áreas plantadas com soja estão em boas ou excelentes condições. O número é um pouco menor do que o da semana anterior, que era de 67% da área destinada com soja em boas e excelentes condições. Só essa variação já provocou alta para os preços desde ontem e essa alta continua hoje. Então existe essa expectativa agora que na sexta-feira se confirme mesmo a maior área da história dos Estados Unidos com soja, mas existe essa preocupação em relação à condição das lavouras. Até porque há previsão de chuva para os próximos dias que beneficia essas lavouras, mas a partir do dia 4 de julho, alguns institutos de meteorologia já mostram um tempo mais quente, mais seco nos Estados Unidos e isso pode afetar essas áreas, pode afetar o desenvolvimento dessas lavouras. Por enquanto, essas chuvas que são previstas para os próximos dias até o final do mês de junho acabaram beneficiando as lavouras de milho e por conta disso os preços tiveram queda. Nem a alta de mais de 1% para o mercado do petróleo acabou beneficiando os preços do milho hoje lá na Bolsa de Chicago que tiveram queda então por conta do clima. O contrato de julho a US$ 3,56 por bushel cai 0,69%. Contrato de setembro US$ 3,66 por bushel queda de 0,40%. Dezembro a US$ 3,76 por bushel cai 0,33% e março do ano que vem US$ 3,86 por bushel queda de 0,38%. Aqui no Brasil os preços estavam em forte queda por conta da colheita, mas hoje foi um dia de recuperação. Só o contrato de julho caiu 0,55% a R$ 25,46 a saca. Setembro tem alta de 0,60% a R$ 25,33 a saca. Novembro R$ 26,50 a saca alta de 0,65% e janeiro do ano que vem R$ 26,95 a saca. A alta é de 0,94%. Ou seja, os preços têm alguma recuperação para o milho na Bolsa de São Paulo. Bom, agora a gente muda um pouco de assunto. As informações são do Estação Central, que começou ontem aqui na tela do SBA. Vai até o dia 4 de julho, quando acontece o grande leilão. A oferta é de gado Nelore. Quem traz mais informações é João Campo para a gente. João, uma boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a toda a sua audiência. É muito bom poder falar aqui dentro do mercado do campo, porque, afinal, o que fazemos aqui é um mercado que está no campo, trabalhando com grandes leilões, com grandes oportunidades. Eu estou com o deputado Beca Lupion aqui. Deputado, muito boa noite. Boa noite para a gente, já passam das 18 horas. Olha, eu quero... Nós temos apenas cinco minutos aqui, mas eu quero... Um ponto que me chamou muito a atenção hoje à tarde, quando conversávamos sobre a evolução do rebanho-lei, do rebanho-livro especial de importação do Nelore Beca, foi a estação de monta precoce. O impacto econômico que faz, dentro de uma propriedade rural, você poder acabar com a fase de recria. Boa noite, deputado. Boa noite, João. Prazer enorme falar com todos vocês, amigos do Canal do Boi. Veja bem, a raça Nelore é uma raça que aceita desafios. O Brasil tem tido uma aventura muito grande e o gado Nelore tem respondido muito nas nossas seleções. Nós, com essa nova importação, nós trouxemos um gado extremamente precoce e um gado extremamente fértil. Com isso, nós resolvemos desafiar o gado e aqui na Beca, nós acabamos com a recria. Nós não estamos mais fazendo, sob hipótese nenhuma, o animal sai da desmama, ele é desmamado, imediatamente ele vai e nós ajudamos esses animais com algum tipo de ração, um pouco de silagem e tal. Nós vamos ajudando esses animais e quando chega aos 18 meses, esse animal é inseminado. Então, o que acontece? Nós não temos aquela coisa que acontecia no passado, às vezes, de você só conseguir fazer uma vaca parir com 3, 4 anos. Aqui, uma vaca tem que parir antes dos 30 meses, necessariamente. E isso tem dado um resultado muito grande para nós. Aos 18 meses, os nossos machos, que saem da prova de ganho de peso, diretamente para a venda, os animais já prontos com todos os exames possíveis, testiculares e com o andrológico positivo, pronto para trabalhar. O que nós ganhamos com isso? Nós estamos competindo com as raças europeias. Hoje, o criador de Nellore está competindo com o Angus. Em muitos lugares, nós estamos perdendo espaço para o Angus, que a gente sabe que vai ter problema com ectoparasitas, com tudo isso. Então, nós precisamos dar ao nosso, ao comprador de touro, a garantia que nós podemos ser competitivos. E é isso que nós estamos fazendo aqui na Nellore Beca. Sermos competitivos, oferecendo um produto com pouca idade e, principalmente, muito fértil e preparado para poder ser desafiado. É isso que os nossos clientes acompanharão na terça-feira, né, deputado? Genética nos reprodutores, 100% lei, 100% indiana. É, vocês vão ter oportunidade pela primeira vez, são únicos e exclusivamente animais que nós estamos fazendo, únicos e exclusivamente animais lei importados, origem importada, e animais que foram selecionados, fizeram prova de ganho de peso, o T andrológico positivo e, principalmente, todos acima de marmoreio, de 3,5% de marmoreio, sendo que 9 acima de 4. Então, são 27 animais, todos preparados para serem desafiados nesse momento, que nós achamos que nós temos um produto que pode ser a opção que todos precisamos, que é o refrescamento de sangue e a precocidade e, principalmente, uma coisa que nós precisamos saber, habilidade materna, que é uma coisa que está faltando muito no gado nelore brasileiro. Obrigado, deputado. A gente fica por aqui agora, vou transmitir o sinal de volta a São Paulo com a Rafaela Favro. Rafaela, obrigado pelo espaço cedido para nós aqui trabalharmos um pouco mais do leilão Nelore Beca, todos da nova importação, uma oferta qualificadíssima. E só para reforçar o compromisso, é na terça-feira, a partir das 8h30 da noite, às 20h30, dia 4 de julho, estaremos aí, ou melhor, lá no Espaço Gourmet, em Campo Grande, com essa oferta pelo Canal do Boi para todo o Brasil. Rafaela Favro. João, sempre bem-vindo aqui no Mercado do Campo, trazendo boa informação e eu espero você amanhã, reforçando, então, esse convite para o dia 4 de julho, para esse leilão. O Mercado do Campo de hoje fica por aqui, você acompanha agora o Pecuária BR com Renata Ferreira e Jorge Zaidan. Nós voltamos amanhã, às 5h35 da tarde. Legenda Adriana Zanotto